Outra coisa agora, agora eu vou focar em dois aspectos bem diferentes, que são o uso de algumas sonoridades. Beleza, agora eu quero falar pra vocês sobre dois sons que os brasileiros confundem muito e que também causam muita confusão e as pessoas erram muita coisa, tá bom? Por causa desses dois sons aqui. Então, são os sons U e U. Presta atenção, o primeiro eu não faço um biquinho exagerado. Sabe aquela ideia de que você vai falar francês e aí tudo você tem que fazer biquinho? Eu tinha uma aluna, uma época, que ela queria colocar biquinho em tudo. E aí, eu sei que isso acontece com muita gente, tá? Não é zoando, não. Isso acontece de fato com muita gente porque você fica vivendo a ideia de que você tá falando um idioma e não falando de fato aquele idioma. Então, eu preciso que você entenda que você não vai precisar fazer aquele biquinho exagerado em tudo. A gente tem o som U em francês, que é idêntico ao som do português. E a gente tem um outro som que aí sim exige um biquinho mais pontiagudo, mais exagerado, que é o som U, U. Por exemplo, na frase do Wagner que ele mandou aqui, ó. Je parle français depuis que j'ai connu. Aí, eu vou utilizar connu, tem esse som mais biquinho. Mas existem esses dois sons em francês. O som U, que a gente escreve na fonética um Y, que é o som do biquinho. É legal você pensar que esse som, que se escreve Y, porque é como se você fizesse um biquinho e tentasse falar I. Mas sem abrir o biquinho. I, 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 I. Faz aí agora mesmo. São treinos importantes até pra você ir preparando a sua musculatura pra conseguir pronunciar melhor os sons. Eu coloquei algumas palavras que têm esse som. Palavra simples, tá? TÜ, que significa você. TÜ, TÜ. A segunda palavra é nulo, nulo, que significa nulo. Nulo, 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 né? Com esse L no final. A palavra cru, que a gente fala cru, cru. Tem que fazer esse biquinho aí. A palavra foi, eu vou falar FU, 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 sempre com esse biquinho. Ou a palavra leu, LÜ, LÜ, LÜ. Agora, a gente tem um outro som, que é idêntico ao português, que é o som do U. E aí eu vou falar quase a mesma palavra. Olha, presta atenção, tá? TU, TU. Olha a diferença. Antes era TU, agora é TU. TU, 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 TU. Você percebe a diferença? Vou falar todas, você vai me falando se você percebe a diferença. NU, NU. A gente tinha visto a palavra nulo. NU, NUL. CUE, a gente tinha visto a palavra CUE. Agora a gente vai ver a palavra CUCU. CUCU. Eu não preciso exagerar no biquinho aqui. Eu não vou falar CUCU, que significa outra coisa. Eu vou falar CUCU. E CUCU não é uma coisa feia em francês, tá? É em português, mas não em francês. Tá vendo como você tem que mudar a lógica? A lógica é que muda. FU, FU. FU é um louco. FU, FU. E finalmente LU. LU é um LOBO. Então, ó, se eu mudo levemente o som, eu faço LU ou LÜ. Muda o sentido. Então, não posso falar assim, ah, eu li e pronunciar errado. Porque eu tô falando uma outra palavra. É aí que eu falo pra você que você tem que entender que não basta você falar a palavra mais ou menos certa. Você vai precisar ser um expert em pronúncia. E aí eu tenho essa vantagem de ser franco-brasileira. A gente sempre tem ensinado francês e português pras minhas respectivas famílias, né? A família da minha mãe é toda francesa e a família do meu pai toda brasileira. E aí eu sempre tive que procurar alguma forma de fazer as pessoas pronunciarem esses sons que eram tão difíceis uns pras outras. Eu tô vendo o Wagner falando a tal embromation que dá seta às vezes. Esse embromation funciona, né? Que é o tentar falar a palavra. Bom, uma vez que vocês entenderam a diferença entre U e U e entenderam que você não vai ter que exagerar o biquinho o tempo todo quando você fala francês, você já vai ganhar muito respiro. E aí pra gente terminar aqui, um último ponto que é importante antes de eu fazer uma recapitulação, é você saber que a gente tem também diferentes sons da letra E em francês. A gente tem alguns sons diferentes da letra E. Você não pode achar que tô sempre em francês é ã ou sempre é ã, porque em francês a gente tem mais sons do que em português pela letra E. A gente tem ã, como Elisa, que é quando o ã tem um acento agudo. A gente tem ã, que é quando o ã tá com um acento de crase em cima dele. A gente tem ã, que é o ã puro, sozinho, sem acento nenhum. E a gente tem ã, que é o que eu chamo de cara de vômito. Então a gente tem quatro sons ã, 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 ã. Esse é o cara de vômito, você tem que imaginar que você tá passando mal pra falar esse som, tá bom? Então, o que que acontece? Eu gosto que vocês comecem a usar cores no aprendizado do idioma quando vocês aprendem e que vocês vão marcando com diferentes cores esses diferentes sons pra conseguir criar um código visual. E esse código visual, ele vai fazer com que sempre que você encontrar aquela palavra, você lembre qual era a cor daquela palavra e, portanto, qual era o som daquela palavra. Essa é uma tática que eu uso muito. Pra gente avançar, né, como já tá chegando o Natal, aí o pessoal fica empolgado, quer me perguntar como é que fala Feliz Natal. Então essa tem uma pronúncia bem curiosa em francês que também as pessoas falam errado. Eu já vi muita gente falando, ah, bom Noël. Não é assim que a gente fala, a gente costuma falar Joyeux Noël. Joyeux Noël. É bem estranho esse som, você tem que articular bastante pra que saia ele correto, tá? Joyeux, Joyeux, Joyeux significa feliz. Feliz Natal, Joyeux Noël. Feliz Natal, Joyeux Noël.